Esse negócio virou uma coisa tão gostosa, eu participei de vários workshops e às vezes eu musicava a resposta da pessoa no workshop, entendeste? Então eu me tornei assim um músico e a minha música eu considero música experimental, ela trafega por vários planos e tal, eu boto vários ritmos dentro e tal, essas coisas. Então eu sempre gosto de fazer essa pergunta e te agradeço a belíssima resposta que você deu para o nosso sarau. Agora eu queria te perguntar uma outra coisa, não, te pedir, agora a gente vai te curtir, né? E eu que sou muito ligado, eu declamo, eu declamo poesia e quando eu declamo eu nunca leio, mas adoro ver, por exemplo, Paulo Altran lendo poemas. Eu também adoro, muito meu amigo. Eu acho chocante o Paulo Altran, aí o que que acontece? Eu queria curtir agora você declamando seus textos, né? Porque eu sempre questiono, às vezes, quando um poeta declama, meu coração envolto nas paixões, essas coisas, eu fico assim às vezes até distante. Não é o meu caso. Entendeu? E aí eu quero te curtir para depois a gente conversar um pouco sobre o teu ritmo, a tonalidade de voz que você usa nos seus textos e tudo, tá bom? Então, o meu último livro, mais recente, a gente deve dizer o último, né? Se chama Paixão via Internet e Outros Delírios Improváveis. Então, ele é dividido em várias histórias de amor. Nem todas são via internet, mas em todas tem a presença da tecnologia, são poemas meio tecnológicos. Mas, enfim. Em algumas histórias, é uma mulher louca por um cara que corre atrás dele, inclusive, e é esnobada e se desespera. Em outras, é o contrário. Em algumas, tem um final feliz. Em outras, são dois predadores que se digladiam. Então, se eu vou te falar poemas, eu vou te falar poemas de amor por uma razão simples. Uma vez eu participei de um recital, foi um congresso em dois córregos, uma cidade inteira de São Paulo. E um poeta me falou, o que você vai dizer? Eu falei, eu vou no garantido. Eu vou no que o público gosta. Porque tem coisa que você precisa pensar um pouco. Então, eu vou no que não tem que pensar. Então, eu vou te dizer coisas desse tipo. Você me pega de frente, me convence, me alicia, me finge que é transparente, claro como o meio-dia. Conta uma história bonita com um sinal que arrepia. Me pisa com o olho de longe, quem te resistiria? Você brinca com meus dedos, me duela e desafia. Diz que vai se apaixonar, diz que é pura fantasia. Me encanta com a sua voz, me dá um show de energia. Você que sempre ri tanto, e até do que não devia, resolve falar na série o justo quando eu não queria. Mas aí eu me interesso. O que é que você dizia? É, então, é isso que eu digo. É engraçado. A minha poesia hoje é engraçada. Quando eu era criança, eu era seríssima. Muito bom, um ritmo muito gostoso, né? Fala mais umas duas pra gente poder conversar sobre isso. Eu vou falar um poema da adolescência pra você ver a diferença da seriedade. Escuta, amigo. A noite não te dá maior verdade do que aquela que encontras em ti mesmo. Nem tua lágrima redime os outros homens. Enquanto a terra te conservar preso, não serás mais que sal e pó e pó e sal que o vento leve e o mar de solve em ondas. Coisa nenhuma importa mais que o tempo. E o tempo é morto sempre percebamos. A luz é rápida e incompreensível. O mais é vida. O irremediável. As coisas são os rios, sempre móveis, dessa inquietude amorfa e absurda. Nós somos nós somente até a morte. O absoluto que jamais se aceita como é. Única e perpétua liberdade, imortal e perfeita. Muito, é muito diferente, né? Da primeira. A primeira bem solta, assim, mas séria, né? E a última agora, pra depois a gente conversar sobre ritmo e tal. Uma última. Deixa eu pensar. Eu vou dizer um que eu pus outro dia no Facebook. Pois é, o que supunha. Às vezes fico assim, bem comportada. Saias poliçadas, pouco abaixo dos joelhos e nas unhas, em vez dos tons vermelhos, uso essas cores claras, nacaradas. Às vezes fico assim, penteada, maquiada, mas discretamente. Limito o rosto com brincos de madame e brinco que ainda assim a quem me ame. Mesmo contida, formal, séria, reservada. E ao me ver assim, nem se pressente, sob verniz dos gestos controlados e os precipícios. O espanto adolescente com cada pôr de lua e madrugada, cada respiração do sol nascente, com tudo, quase tudo. E com pequenos nadas, com mínimos detalhes comoventes. Então, o que pensavas, afinal? Às vezes fico assim dias inteiros. Tá aí, ajuda a afetar, blusa de linho. E ao meu coração, meu companheiro, desarvorados, em plemanente e completo desalinho. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre, você tá declamando, aí senta. Primeiro, eu achei o ritmo e a sua respiração e a tonalidade vocal. Eu, assim, não senti uma variação tonal. Entendeu? Tipo assim, escuta, amigo. Meu coração... Ah, não, eu tô conversando com você. Porque na música, a gente tem uma coisa chamada dinâmica. Tem um craque na internet que você pode assistir, é um pianista, chama Kate Jarrett. Um grande mestre. E ele faz muitos shows até hoje. Ele transformou a história do piano por quê? Ele usa o elemento do ataque e do som alto no piano e do quase silêncio ao tocar no piano. De forma... É um grande maestro. Eu gosto muito quando eu declamo textos dessa coisa, né? Uma coisa... Então, eu vou fazer algumas perguntas pra você. Primeiro, você acha que ler na frente do público o poema afasta o público? Acho. Eu também, eu também. Acho sim. Agora, eu já ouvi um amigo meu, aliás, um amigo aqui da internet, não sei se ele tá ouvindo a nossa conversa, mas... Não, é meu amigo de infância, ele morreu no meu bairro, mas ele tá no Facebook. Ele diz que ele morre de aflição quando vê um poeta declamando, porque ele sempre acha que o cara vai esquecer. Então, enquanto não acaba, ele fica em suspense. E ele é compositor. Ele toca violão, canta as músicas dele. Eu pergunto, mas e música? Ele se chama Percy. Não sei se o Percy tá por aí, mas enfim, eu perci. Ele... Eu falei música. Ah não, música a gente não esquece. Por que que música não esquece e o poema vai esquecer? Eu não sei, mas ele acha que o poema a gente esquece. Eu acho que música também esquece. Você via a Gal Costa de vez em quando, ele titubeando, olhando a letra na mão, né? Acontece. Ó, só te dizer uma coisa interessante pro Percy também, né? Que vários músicos, por exemplo, famosíssimos, né? Como Elton John e sei lá quantos. No pé, assim, parece que ele tem um retorno, não é? Na verdade, ele tem um telepronto. Que tá passando a letra da música. Porque às vezes, eu por exemplo, num show eu me empolgo. Eu já cheguei a chorar, me emocionar. E aí, realmente, eu me enrolo, entendeu? Na letra da música. Eu não tenho telepronto, mas eu sempre toco com aquela porta-partitura. Mas sempre tentando passar emoção pra ouvinte, sempre. E na música, a gente tem essa facilidade. Eu, por exemplo, utilizo... Não são técnicas, mas, por exemplo, você ver um músico tocando de olho fechado, sentindo o som, é muito gostoso. Agora, quando você vê um músico tocando assim, como se fosse um funcionário público, batendo ponto, acontece muito isso em churrascaria, não é? Então, você vê aquele cara tocando... Não, como funcionário público, não. Mas cantando... Olho no olho do público, conversando com o público, com aquela letra, eu gosto muito. Mais do que quando o cara tá introspectivo, de olhos fechados, cantando pra si mesmo. Mesmo que ele escute muito bem a voz dele. Eu gosto do cara que tá conversando com o público enquanto canta. Gostei da correção do funcionário público. Eu também sou funcionário público pra poder viver. Mas foi ótima essa correção. Me diga uma outra coisa. Fale um pouco sobre isso que eu falei, da dinâmica na poesia. De você, numa palavra mais forte, você usar até um grito. E numa palavra mais suave, você suavizar... Não, eu não gosto de técnicas de oratória usadas nos poemas. Não gosto disso. Agora, pra cantar, eu acho que é diferente. E se você... Você, sem utilizar essa técnica de oratória, você acha que o público se distancia ou não do seu... Não, não se distancia. Pelo contrário. Eu tenho falado muito... Frequentemente, nos últimos anos, eu tive a ocasião de dizer poemas em bar. Barzinho, que quando você vê, tá todo mundo conversando. Sim. E eu sento ali e começo a falar, e as pessoas continuam conversando, mas vão parando. Vão parando porque a história tá interessante. Então, os caras... E quando eu tô no meio do poema, tá silêncio absoluto no bar. E no fim... E se você entrar no YouTube e procurar, por exemplo, você vai ver... Não sei se você conhece o saraus que o Vlado Lima faz aqui em São Paulo. Que chama Sopa de Letrinhas. Conheço, conheço. É, então. Tem um vídeo do Sopa de Letrinhas que você vê bem isso. Eu começo a falar o poema e é uma mulher... É uma mulher que namora um cara que acredita em vidas passadas. E ele acredita que eles se conheceram em vidas passadas. Mas ela acha que isso é bobagem. Então, o poema é sobre isso. E é engraçado, naquele vídeo você vê as pessoas conversando no começo e vão parando, parando, parando. E no fim, é assim, é um cheering, como dizem em inglês. É aplausos e assobios porque adoraram, entendeu? As pessoas se envolvem muito. É interessante o que você falou. Eu, por exemplo, acho que o seu poema, pelo menos os três que eu ouvi e o que eu li ao longo da semana, porque você me mandou e nós vamos possivelmente fazer um CD, eu achei muito forte, muito intenso, muito bom. E discordo completamente de você quando você diz que essas técnicas de oratória, como, por exemplo, eu estou falando mais como músico e eu acho que se você utilizasse na sua poesia, ao declamar, como é que chama o que eu tinha dito? É dinâmica. Dinâmica. O seu texto é tão bom. Você sabe por que, na minha visão, você cala as pessoas? Porque o seu texto é infinitamente bom. Você está entendendo? Eu gostei muito e eu não sou de elogiar, você pode ver saraos passados aí, eu baixo o pau e tal, mas eu achei infinitamente bom. E se você utiliza, na minha visão, eu não sei também como é que você também... Eu, por exemplo, quando eu declamo, eu olho nos olhos das pessoas e faço uma meia-lua. Se for, por exemplo, o auditório foi meia-lua, mas eu tento buscar entrar no coração das pessoas através do brilho do olhar. Então, eu acho que, por exemplo, a partir do momento que eu utilizei dinâmica, ao declamar o poema, eu acho que as pessoas... E eu vou passar a declamar, talvez, alguns textos teus utilizando dinâmica e eu acho que é muito bacana. Agora, o seu texto é muito intenso, é muito intenso e vai calar qualquer bar. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, e você fala também, se você discordar do que eu falei, seria o seguinte. O texto imenso. Eu tenho um amigo, chama-se Arthur Gomes, e ele é um querido amigo, a gente participa de muitas feiras de livro. Às vezes, ele começa a falar um texto, ele é muito bom quando declama, só que ele junta, às vezes, o processo e vai juntando o primeiro com o segundo poema e tal. Eu sempre disse para ele, depois de 15 minutos, eu não estou entendendo coisa alguma que você está falando. Numa abertura do Congresso Brasileiro de Poesia, feito pelo Baca, eu me lembro que veio uma vez uma pessoa de um país aqui da América Latina e falou um poema, assim, demorou uns 20 minutos. E eu falei, isso aí não pega, isso aí não existe. As pessoas estão aqui, estão escutando, vão bater palma, porque são amigas do cara, mas se você perguntar o que está acontecendo, ela não sabe nada. Não, olha aqui. Eu discordo também disso. Eu queria que você falasse... Posso discurar de novo? Não, claro. Primeiro, da dinâmica, né, que eu falei... Eu tenho alguns poemas muito longos, mas que eu percebo que as pessoas se envolvem e quer saber o fim da história. Então, sei lá, quase os meus melhores poemas hoje, eu acho que são poemas bem longos. Enfim, eu não acho, não, que eles fiquem perdidos do leitor. Deixa eu achar algum. Olha... Vou te falar, tá? Posso começar? Tranquilo. O que escondo no bolso do vestido não é para ser visto por qualquer um que a ambição lhe compreender ou que às vezes cobrisse essa mulher. O que guardo no bolso do vestido e que escondo assim ciumentamente é como um terço de vidro de contas incandescentes que se toca com as pontas dos dedos no momento de perigo. É como um rosário antigo que o fiel fecha na palma da mão para fazer fugir a tentação quando o terremoto lhe ameaça a fé. Jesus, Maria, José, que meu mico vestido desvoaçante não vou sofrer nem vão os olhos castos. Que minha cenária de prata não enfalhe nos instantes de cansaço. Que a tiara de princesa que não uso não se quebre entre os dedos dos incautos, dos sonhos dos reclusos. Que eu nunca quebre um salto. Que não me falte jamais um parafuso, não que se note. Que eu, com sorte, cautela e canja, me transformo um dia numa anja. E lá do alto repique os sinos para congregar os loucos, os aflitos, os que vos chamam aos gritos, os que nunca têm respostas. Mas que mantenha nos olhos, mas que mantenha nos lábios um breve encontro dos olhados, bons e maus. Que continuem assim os meus vestidos, precipitados nas costas, bem curtos, desaforados, mal comportados, bonitos. O que ainda guarda nos olhos e murmura nos momentos adversos é um verso medieval, escrito às pressas por um poeta provençal, é claro, em caracteres rabiscados, inseguros. É uma bola de cristal que não me deixa prever o futuro. É um patuá, um cântico, um patuá romântico. Vai me proteger das bruxas que não fui. Dos passes que jamais permiti que me encantassem. Da maldição que não rei os meus sims, mas sim de um não. De um único não, uma bobagem que não daria jamais um furo de reportagem. Esse é o poema? É um poema mais longo, que eu acho que é divertido. Eu fiquei aqui, quando cronometrei, deu três minutos. Bom, tudo bem. Então, é um poema tranquilo. Agora você tem escritores que leem um livro inteiro. Eu sei que 20 minutos é muito, mas se for interessante, vai. O que acontece é que tem gente que faz poesia que não quer dizer nada. Se as frases não significam nada, elas não são bonitas. E não se ligam umas às outras e realmente não quer dizer bolhufas. Como é que pode ser poesia isso? É verdade, eu concordo plenamente com você. Deixa eu te perguntar uma outra coisa agora. A utilização, eu utilizo quando eu declamo poemas, talvez por ser músico, mas já dei esse toque para vários escritores. Existe um pedal, chama pedal de looping. Ele repete. Se você ficar falando assim, amor, 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 ele fica repetindo. E sempre nos meus shows, eu fui uma vez na feira do livro de Porto Alegre, foi um sucesso e tal, essas coisas. Eu declamo utilizando esse pedal, às vezes. E você acha que a utilização de elementos eletrônicos ao declamar poesia pode ajudar ou atrapalhar, ou você nunca viu, ou você não está interessado? Eu acho que é uma questão de você saber trabalhar bem, né? É como qualquer arte que integra mídias diferentes. Mas uma pergunta é aquele negócio. Você entra para declamar um poema, aí entra um violonista e fica fazendo aquele... Ah, detesto. Eu acho isso insuportável. Detesto, abomino. Eu nunca vi uma coisa tão chata. Então eu queria que você falasse com essas duas coisas. Não, olha, para mim, eu já peço para não fazer isso. Porque eu vou te contar o que é. A minha poesia é muito metrificada. E quando a melodia tem outro tempo, eu me perco completamente. Já me aconteceu de chegar... Aconteceu isso em clubes que me convidaram para falar, e aí chamam um sócio do clube para tocar junto comigo enquanto eu falo. Não dá, eu não consigo nem... Eu perco na segunda linha, eu já não sei mais o que eu estou falando. É verdade. Porque são tempos diferentes, são métricas diferentes, não dá. É verdade. Mas um pedal pode ser. Deixa eu agora... Essa resposta eu peço que você traduza. Você é uma mulher que mora no Brasil. Um país onde a presidente hoje é uma mulher, está certo? E um país onde, segundo dados dos jornais O Globo, o Estado de São Paulo, ainda existe um monte de discriminação, vamos dizer, salarial, e uma série de coisas nesse país. Mas, a cada dia, as coisas vão mudando e melhorando. E, por exemplo, tem agora condenações violentas aí. Algumas podiam ser até mais intensas, muito mais anos na cadeia, um cara que mata uma mulher e sei lá o quê. Eu queria que você falasse para o nosso público, as mulheres indianas, não é? Como a mulher, hoje, na sua visão, óbvio, ela está na sociedade brasileira. Eu perguntei a ela sobre a mulher na sociedade brasileira. Aqui, nós temos um presidente chamado Dilma. Ela é uma mulher. E nós temos um salário diferente. O salário é diferente até hoje. Mas a mulher está ocupando, não sei o nome, muitos cargos, muitos cargos no Brasil. O presidente do Petrobras é uma mulher. O presidente do Petrobras é uma mulher. O ministro do governo no Brasil é chamado, um de Paraná e outro de Santa Catarina. O ministro muito importante, três, porque o presidente do Petrobras é uma mulher, a única mulher, você vê? E você tem a lei no Brasil para as mulheres politicas. Eu acho que 30% dos cargos, candidatos, candidatos para as mulheres politicas têm que ser mulheres nos partidos. Agora, a Betty é uma escrita no Brasil, uma escrita muito, muito boa, e a sua atuação nesse país é muito boa. mas ela vai responder sobre o Brasil, a mulher no Brasil. E, para você, a mulher na Índia, nós vamos fazer essa pergunta. Essa resposta é muito importante para você na Índia. A Índia, se você puder responder estanque, depois traduz, é muito importante essa sua resposta. A Índia também teve a Indira Grande, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, por essas manifestações que têm havido recentemente, que tem muitos casos de estupros e coisas assim, que eu li que um monge ou sacerdote disse que a moça, se tivesse se ajoelhado e pedido para não tocarem nela, naquele caso em que mataram ela, eles não teriam tocado nela. Mas, imagina, se tivesse pedido a proteção dos deuses e... Não existe isso. A gente sabe que não. Se um bando de rapazes, vândalos, saiu disposto a quebrar uma menina que está dentro do ônibus, eles vão pegar. Ah, mas eu acho que eu vivo num mundo muito protegido e longe desses preconceitos. Então, no mundo em que eu vivo, eu não sinto esses preconceitos. Realmente, nunca senti em família, nunca senti nem em criança, nem hoje, nunca senti no trabalho. Então, eu não tenho muito o que dizer sobre isso. Eu sei que mulheres ganham menos do que homens, mas sei também que nos lugares em que eu trabalhei, em escolas, por exemplo, os salários eram os mesmos para as mulheres e para os homens. Não tinha professora ganhando menos do que professor. Então, eu não consigo ver. Pode ser que empresas que empregam só mulheres paguem menos do que empresas que empregam só homens. Mas uma mesma empresa, uma mesma função, acho que os salários são iguais. Posso estar errada. Eu não vejo muito essa questão. É uma questão que não me incomoda muito, sabe? Não tem muito o que dizer sobre isso. Eu vou te dizer sobre as mulheres indígenas. Eu não vejo muita diferença. Eu sei que os salários podem ser mais baixos para as mulheres em alguns lugares, mas em todos os lugares que eu trabalhei, eram os mesmos e as mulheres. Mas, bem, para os escritores, você pode ver que há sempre mais homens do que as mulheres nas academias, literárias. E, mesmo que muitas mulheres tenham ganhado grandes preços literários recentemente, mesmo assim, os homens ganham mais preços. Mas não existe um preconceito. Não há prejuízo, eu acho. Bete, muitas pessoas no Brasil que fazem poemas e músicas, na família desses artistas, a família não valoriza a sua música, valoriza a sua música. Eu vou perguntar a Bete sobre isso. Bete, no Brasil, muitos músicos, por exemplo, a minha mãe, ela fez tudo para me tirar da música, graças a Deus, porque aí eu sou funcionário público e tenho como viver. Porque se eu fosse só músico, eu estaria, sei lá como, podia estar famoso, podia estar famoso, mas você conta nos dedos, né? As pessoas que conseguem viver de música. Então, minha pergunta para você é a seguinte, você se sente valorizada pelos seus familiares? Eles leem os teus trabalhos? Eles participam dos teus recitais? Isso é uma pergunta mais para dar um certo alento para o nosso garotão, a nossa garota que está ali começando a escrever poesia e que quer romper com o pai e sair de casa, diz que o pai é um babaca e não sei o que, essas coisas. Fala um pouco sobre isso e depois a gente conclui... É que poesia não é uma coisa como teatro, por exemplo, ou música, que a criança quer fazer isso em vez de outro trabalho. Ninguém quer ser poeta em vez de ter um outro trabalho. De modo que não tenha esse tipo de conflito. O cara é poeta e vai... O Drummond era funcionário público, né? A pessoa não vai ser só poeta. É diferente. A família pode resistir muito se o cara quiser ser ator ou se quiser ser músico, por proteção, por querer que o filho tenha uma carreira que sustente a vida dele, sustente a família dele. Na poesia, não. Você vai ter outra coisa mesmo para fazer. Não tem jeito. Mas tem uma coisa que... Na verdade, a minha pergunta foi em cima do seguinte. Você lança um livro. Aí uma irmã sua ou irmão vai lá, compra o livro, porque você é seu irmão. E eu fazia uma técnica sempre, eu usava uma técnica e falava assim Você gostou daquele poema Vida Plena? Aí a pessoa... Nossa, adorei! Ou seja, o poema não estava no livro, não existia esse poema. Você entende? Bom, então... Então, eu queria saber... Mas acontece que meus irmãos até mandam para os amigos meus poemas, entendeu? Ah, isso que eu quero saber. Isso que eu quero saber. Então, não é o caso. Eles realmente gostam. Mas lá em casa, todo mundo escreve, né? Então, todo mundo escreve bem. Meu pai era da Academia Paulista de Letras. E... Então, não tem essa história da família fingir que leu, não. Então, você acha, por exemplo, que facilita se a família for ligada à arte e cultura? Ou isso é um facilitador? Eu não acho que é um facilitador. Eu acho que é um karma. Eu acho que é um gene que é transmitido. Assim, porque, olha... E por acaso, eu votei esse gene pelos dois lados. Porque meu pai começou a escrever poesia, ninguém na família dele escrevia poesia. Do lado da minha mãe, ela não escrevia nada. Mas tem milhões de poetas daquele lado, que são os Facóis. O Américo Facói, a Raquel de Queiroz, que era a prima nossa também. Então, eu acho que eu tenho uma genética de escritores que se reflete nessa coisa de você acordar com um texto pronto na cabeça. Independe de mim, não sou eu que faço esses poemas. Eles vêm sozinhos. Então, isso é... Quando eu era criança, falavam, é médium. Mas eu sei que não sou médium. É uma coisa que só aflora quando eu estou no inconsciente. Certo. Ler é fundamental ou a pessoa se torna um escritor sem ler? Para escrever certo, ler é fundamental. Mas a pessoa pode ser analfabeto e fazer poemas maravilhosos como todos os repentistas nordestinos. O cara que nasceu com isso, vai fazer isso e muito bem feito e não precisa ninguém ensinar. O cara que tem 18 anos, faz uma porcaria de poema e que fala, ainda estou aprendendo, ele não vai aprender nunca. Não vai. Por mais que leia, por mais que aprenda, ele não vai aprender. Isso, eu tenho certeza absoluta que isso é inato. Você nasce poeta ou não? Tá certo. Então, agora, uma última pergunta, porque aí a gente tem que botar uma música para entrar com o empresário e pedir dinheiro para ele, para o nosso sarau. A pergunta é a seguinte. Nosso sarau, ele fica muito feliz, primeiro, na indicação de Marco Antunes. Marco Antunes, que indicou o seu nome, a gente agradece a ele. Nosso sarau adorou ter errado a quantidade de pessoas do seu Facebook. Dissemos 400 e você disse que é mil e poucos. Amamos ter errado. Esses erros são maravilhosos para a gente. A gente fica gratificado em ver que você está atuando no Facebook e que abre espaço para pessoas que queiram, que não são ligadas à literatura, mas querem ler, mas não abre espaço para pessoas jurídicas, essas coisas e tal. Nosso sarau pede para você também que, no seu mural, se, por exemplo, eu estou fazendo um show, o meu sarau, a gente vai falar aqui na internet, é se eu botar no seu mural e você avaliar, não sei se é aberto o seu mural, mas se não for, eu mando uma mensagem para você, avalie se há a possibilidade de você compartilhar sempre arte independente, porque a arte independente talvez ela se prolifere com essas ajudas, um dos outros. No meu mural, meu mural de 5 mil no primeiro perfil, 3 mil no segundo, quando você for lançar um livro, quando você quiser difundir um poema, coloque lá que eu compartilho, para mim vai ser uma grande honra. E, por fim, eu faço uma pergunta para você sempre e faço para todos, é só ver o sarau. Alguma coisa ficou, se você puder dar um contato para a pessoa que quer conversar com você depois desse bate-papo, e se alguma coisa ficou pendente que você gostaria de colocar agora sobre qualquer tema ou questão. Deixa eu falar uma coisinha, existe um grupo na internet chamado Barra do Escritor? Isso. Que é o que o Giovanni Emini, que você já conheceu o Giovanni também, né? Vem aqui direto. Então, eu acho esse grupo muito legal para quem é principiante e quer ouvir opiniões dos outros sobre o que escreve, era muito melhor quando era no Orkut. No Orkut, realmente, funcionava muitíssimo bem. No Facebook, não funcionava tão bem. Mas ainda existe o grupo, eu acho que um jovem escritor vai ganhar muito, se sentar nos dois. No do Orkut, que ainda existe, ainda tem atividade, o grupo, Barra do Escritor. E também no Facebook, onde não tem tanta atividade, mas vale a pena entrar. O Giovanni foi muito inteligente ao criar uma regra que era a seguinte, um poema por dia, ou um conto por dia, não mais do que isso. Porque senão a pessoa fica postando só um monte de coisa e ninguém lê. Então, cada um pode pôr um texto só. E depois tem que comentar o dos outros antes de pôr alguma coisa. Dessa forma, todos liam todos. E às vezes, olha, vai falar mal, não gostou. Mas para principiante, eu acho maravilhoso o Barra do Escritor. É isso. E o Marco Antunes tem um grupo que... O núcleo de literatura da Câmara dos Deputados. Interessantíssimo também. Funcionava como um desafio, tipo o Big Brother. Cada semana caía fora um escritor. Só se inscrevia, eram 32 no começo, cada semana caía fora um, ficava um vencedor no fim. Isso o Marco foi mudando, foi criando grupos pequenos, de 8 pessoas, 16 pessoas. e, sem eliminar a gente, só no final ele pega os melhores e faz um bate-bate entre os melhores. Mata-mata entre os melhores. E tem um grupo de jurados, alguns da área de literatura, outros não, mas que gostam de ler. Cada um dá uma nota. Essas notas são computadas, tiras-se à média, e assim se avalia. E cada um dá uma opinião. Funciona como uma oficina. Muito interessante. Algum e-mail que as pessoas possam escrever ou não dá e-mail? O meu é beti, com TTI, arroba betividigal.com.br Essa entrevista, essa entrevista é muito diferente da entrevista que eu faço por meio do mês, porque eu estou tão, tão doido. É estranho. Eu comi alguma coisa ontem, e eu não estou tão bem hoje. Desculpe por isso, porque a Beti é muito boa, ela faz respostas muito boas. E se a Nandrou está tudo bem, é uma entrevista muito boa. hoje, durante a semana, eu avisei para a Beti que eu, às vezes, era grosso e não sei o que. Você falou que fazia perguntas chatas. Mas eu estou muito, mais ou menos, hoje, entendeu? Eu te agradeço a entrevista, espero que você tenha gostado de participar. A gente vai continuar mantendo contato, você vai ver todo o processo de composição dos seus poemas ao longo, não sei se na próxima semana ou na outra, porque eu vou ter que trabalhar um pouco o material de Cabo Frio, mas nós estamos juntos, e querendo usar o nosso Facebook para difundir qualquer tipo de lançamento, qualquer tipo de coisa, nós estamos abertos, está bom? Ótimo, muito obrigada, um beijo. Valeu, tchau. Tchau. Agora nós vamos cantar algumas... Você vê, nós tocamos Bossa Nova, tudo bem? É muito fácil para um drummer tocar Bossa Nova. Ta, 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 ta. Agora nós vamos fazer algumas coisas difíceis para o drummer, nós vamos fazer algumas músicas online e algumas loopings of voice, nós vamos ver se ele é um bom improviso. Agora nós vamos ver Lamile curado o Itanandral. Então, foi hoje. TDAHU TIDADE EM TDAHU TIDADE 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu, Deus, é o fim de nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Não sei, tudo dá de vez Onde foi que eu errei, eu só sei Que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar Meu coração com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lisi Foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Fogueira 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 Nem margarida Nasceu E o meu jardim da vida O setor morreu Do pedido do marido É o meu jardim da vida Precisa de Djavan Music Agnes, help me with water É uma música do Djavan Nós estamos levando alguns standards Para o pessoal que está na Ásia Que andou pedindo essa semana Desculpa aí o pessoal que gosta da minha loucura De fazer música na hora Mas é fundamental que a gente agrade Um pouco esse pessoal que está dando tanto ibope Para o nosso sarau na Ásia e na Europa Nós vamos entrevistar esse músico Emilio Corrado Mas nós vamos tocar alguma música com ele Em qual tempo você tem que ir? Você tem que ir em qual tempo? Ok Porque nós vamos entrevistar dois mais pessoas Um é um negócio E outro é um professor de música Do Rio Grande do Sul Você vê? Um monte de música Em Caio B Ele tem Cardo Peixoto Agora Nós vamos entrevistar Esse businessman Ok? O nome é Renato De Som Meshi Ok? Você vai entrevistar ele Agora Obrigado por você Obrigado por você De assistir nosso sarau E desculpa Eu estou tão... Porque eu estou... More ou less sick today But I am going to do this show for you All of the afternoon Desculpa Eu estou meio assim hoje Porque eu não sei o que deu Acho que eu comi um negócio ontem Ou hoje Alguma coisa que me fez mal Mas estou aqui para fazer o sarau para vocês Com toda a energia Energia sempre positiva Tá bom? Então agora a gente passa para lá Para entrevistar o nosso queridíssimo Da Som Meshi Valeu Valeu Eu vou apresentar ele para vocês Menos textos, que ele enviou por e-mail, não é certo? Um minuto, eu vou apresentá-lo para vocês, agora vamos ajudar porque ele está falando inglês bem, ele viveu em Nova Iorque por cerca de quatro anos, e aqui está ele. Não ortodoxo, livre para pensar, técnico em eletrônica e comerciante. Toca violão, guitarra, baixo, bateria e teclados. Pô, toca mais que o Hermeto, hein? Morou em Nova Iorque por quatro anos, entre 90 e 94. Foi candidato a deputado em 2010 e vereador em 2012. Ideologia dele é liberal. A Somesh é uma empresa de venda e manutenção de instrumentos e equipamentos musicais nacionais importados, há 18 anos no mercado, localizada numa casa de mil metros de área construída, no bairro de Jacoaré Paguá, no Rio de Janeiro. Já tivemos estúdio e selo musical há 10 anos atrás, que maravilha. Será que é o som da gente, hein? Lembra do som da gente? Você está entendendo? Vou perguntar para ele. E tivemos escola de música também, mas para cortar custos preferimos manter só a loja e a oficina, mesmo temos parceiros que indicamos para... Aí não sei, acho que é isso. Depois ele vai explicar melhor em inglês. Ele vai traduzir para inglês. Eu vou o convidá-lo agora, nosso amigo Renato Santana Vieira, para o entrevista. Um minuto. Deixe-me ver se ele vai... Ah, sim. Não. Eu acho que ele... Minha esposa abriu muitas abas... Como é que é abas, em inglês? Ah, Renato está indisponível. Então, nós vamos começar com o nosso queridíssimo. E ele vai se apresentar, né? Nós não podemos perder nunca o time. Ah, está chamando? Ah, tudo bem. Agora vamos responder para você, Renato. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Estamos aqui com você ao vivo e a sua imagem agora não está caindo, está ótima. Durante a semana nós sofremos muito. Peço sempre, quando você responder, que você responda em português e em inglês. Vou começar fazendo uma pergunta sobre... Sobre a loja. Primeiro, o selo... O selo que vocês tiveram anos atrás era o som da gente, é? Não, não. O selo era... O nome do selo era só o mexe mesmo. Ah, I ask him if... Depois você traduz também minhas perguntas. Me ajude aí que eu estou meio doente hoje. Tive um problema lá de alimentação. Se você puder me ajudar sobre o que eu te perguntei e sua resposta. Sempre respondendo bilíngue, está bom? Ok, você não tem um serviço de tradução simultânea e não para escrever na tela para o pessoal ler? Porque o que eu noto é que demora o longo do tempo a gente falar em português e em inglês. É, exatamente. Demora bastante. Por isso que o nosso sarau tem três horas de duração, quatro horas. As pessoas já se acostumaram com essa coisa amadora. Mas como a gente vai pedir patrocínio para você, aí a gente vai conseguir esse serviço de tradução simultânea. Possivelmente. Então, você pode me responder sobre o seu selo em inglês também, essa pergunta que eu te fiz? Ah, tá. Então, caímos... Aqui no Brasil, nós temos muitos problemas com a conexão, com a conexão da internet. E, desculpe, está saindo. E, se é possível, Agnes, você vira essa luz para mim, porque aí as pessoas vão me ver que eu vou me virar aqui. Porque eu tenho um outro empresário aqui que eu posso entrevistar. Então, vamos ver como é que vai ser. Vou tentar de novo. I'm going to ask him. Então, vamos para o nosso sofrimento de cair e voltar à internet. Né? Agora, mas... Renato, então, fala um pouquinho sobre esse selo. Vamos começar sobre as coisas antigas, para a gente vir até a atualidade. Tá bom? Ok. Ok. Ok, então, o record label, uh, foi principalmente para os artistas gospel, estão ouvindo isso? Sim, sim, está muito bem. Ok, então, vamos fazer três obras. mas não funcionou bem, não funcionou bem, não funcionou. Eu aprendi que para você ter um palco de record, você não precisa apenas um estúdio para recordar, e um produtor, e um técnico, e um monte de will. Não, não, você precisa ter acesso às radios, à TV, às magasins, e isso custa muito dinheiro. E os artistas são apenas muito humildes quando eles ainda não têm o CD em mãos. Renato, só para você saber, caiu de novo a conexão, a gente vai ter que rechamar. Desculpe, porque a conexão no Brasil da internet é muito difícil, e agora estamos tentando falar com o Renato. Renato, caiu de novo. Se você quiser falar em português, sua resposta é rapidinho. Você tem essa experiência também com o Skype, quando você usa o Skype? Sim, eu tenho o Skype aqui, mas eu acho que para usá-lo agora, é tão difícil, porque toda vez que eu tento, na semana, o que nós vamos usar. Quando nós tentamos usar o Facebook, muitas vezes, isso vai sair. Mas eu acho que isso é difícil. Eu vou tentar ligar o Skype, e vamos ver se a gente faz. Um minuto, ok? Ok. Um minuto, eu vou tentar com o Skype, e agora, a Gê, você digita com ele, perguntando o Skype, e bota aqui para mim. Nós vamos falar com outra pessoa. Ele está aqui. Ele está aqui agora. E o nome dele é Remile Curado. Ele também é de gestão. E ele vai sentar comigo aqui. para pegar uma mesa, ok? Enquanto a gente vai tentar a conexão com o Skype. Essa é a primeira parte da entrevista do Remile Curado. Porque é fácil fazer uma entrevista com ele, porque ele está aqui, ok? E eu acho que a bateria do microfone está saindo, mas agora. Eu tenho um... Ele vai falar comigo. Remile, você tocou ali uma bateria comigo, mas você é empresário. Vamos falar primeiro desse lado empresarial teu. Como é que é a tua atuação na internet? Se você tem atuação? Se você só usa o Facebook, que é gratuito, ou se você paga um site? Qual é a sua atuação? Em que área? Se a sua empresa é crack nessa área, ou está iniciando? Dá uma geral sobre sua empresa para nosso público. Ok, Anand. Bem pertinho, né? Gostaria até de te agradecer essa oportunidade, porque como você sempre fez... Agora, não esquece que você fala em português e inglês no que der. No que der. Tem muitos jovens assistindo a gente aqui agora. E eu tenho a minha empresa há mais ou menos 5 anos, né? E eu vou passar um pouquinho da experiência que a gente teve. Então, eu tenho a minha empresa há mais ou menos 5 anos. Há mais ou menos 5 anos. E há muitas dificuldades, sabe? Aham. 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 E aí o geral, né? Nós estamos no 3, aí? É, o 3 é o melhor que tem. Aham. Então, ele vai explicar em inglês, mas ele não é especialista nessa língua. Ele vai tentar, se é possível. Eu não sou fluente. Sim. Então, eu falei primeiro em português. Então, eu tenho uma empresa. O nome da empresa é Velux Tecnologia. A gente trabalha hoje lá com dois produtos principais. Que o primeiro é um software de gestão chamado Cogni. Esse software já está no mercado há 3 anos. É um software para emissão de nota fiscal, controle de estoque e essas coisas. E a gente também trabalha com treinamento, né? Treinamento na área contábil. Então, no meu negócio, nós temos duas ações principais. Eu sei. A primeira é um software para organizar o negócio, sabe? E nós estamos atingindo educacionalmente. Entendi. E agora nós vamos perguntar para você se o seu negócio, se o seu trabalho, dá algum dinheiro para a cultura. Não, não. Por que? Por que eu tenho bancos para pagar, mano? Eu perguntei para ele se ele patrocina na área cultural. E ele disse que não porque ele tem bills... Contas. Contas a pagar. E existe uma lei no Brasil que é a lei do... Esqueci o nome. Daquele ex-ministro. Ruane. É Ruane. Que facilita talvez as empresas na área de imposto de renda. Isso é verídico? Alguém já te procurou ou não é? Aí depois se você puder. No Brasil, nós temos uma lei que se chama Ruane Law. E é fácil para o negócio de dar dinheiro para a cultura. É realmente correto? Isso existe mais para grandes empresas, né? A maioria das empresas do país hoje é do sistema simplificado, que é o simples nacional. E esse tipo de incentivo é mais para o imposto de renda. Eu digo isso porque eu tenho bastante conhecimento em contabilidade também. Então isso para a empresa do lucro real é interessante. Mas para a empresa pequena não surge efeito, né? É possível em inglês? É muito difícil. É difícil para ele explicar em inglês. Nós vamos vir com o Renato quando eu tenho que colocar aqui um Skype. Você vê? E nós vamos vir com o Renato. Minha esposa está lá, em outro computador, tentando falar com ele sobre sua adressão no Skype. Nós vamos falar apenas em português. Desculpe. Me diga uma coisa. Se você não tem, você que é um músico, tá? Sua empresa seria uma microempresa, é isso? Exatamente. Mas esse nome Velox, ele é utilizado já há muito tempo no mercado nacional. V-E-L-L-U-X. Ah, tá. Porque tem a Velox, V-L-O-X. Velox, acho que é de uma empresa de comunicação, né? Isso, ele é muito utilizado no mercado, né? Mas, então, você... E sua atuação na internet? Ou seja, você tem site, Facebook, como é isso? É, www.velox.com.br. Certo. E agora, nós estamos entrando numa nova fase na empresa, que é justamente trabalhar com aplicativos para internet. Ah, tá. Porque hoje eu trabalho com aplicativos para desktop, né? Sim. E agora a gente está indo para o cloud, né? Que é aplicativos na nuvem. A gente deixa um servidor virtual, a gente instala o programa e os clientes fazem o acesso através desse servidor. No... 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 Como é que chama? A Agnes vai tentar botar aqui no Skype. No... Você pega uma cadeira, Agnes, aí você senta aqui. No... iPad, você tem uma série de quadradinhos, assim, que parece que se chamam aplicativos, ou não? Apps. Apps. Então, você vai trabalhar com isso? Você, por exemplo, tem uma banda do Flávio Fonseca, que recentemente enviou que ele está no iPad e que ele pode... Que ele pode... Como é que chama? A gente pode baixar o aplicativo da banda Tacto. Tacto. Ele fez isso no exterior, no site do exterior. Eu fui no site e custava 300 dólares. Eu acho uma coisa assim. Você pensa em atuar no iPad, para iPad, iPhone, iTouch e também para os outros... Qual é o nome daquele que concorre com a Apple? Android. Android. Com certeza, né? O mercado hoje da tecnologia virtual, se você não atuar nessa área, você fica completamente fora do mercado. Então, a gente tem esse projeto primeiro na internet, né? Você vai acessar via o browser, né? Que é o Internet Explorer, o Chrome, qualquer um. E o próximo passo, você transmite essa tecnologia, transforma isso para os aplicativos, para os aparelhos móveis. Tablets, iPhones, qualquer smartphone, na verdade. Então, o músico, o poeta, a pessoa que lança muitos livros, discos e tal, essas coisas... Ele pode vir, daqui a um tempo, eu não sei se já, mas pode vir a contratar e contactar vocês para fazer o seu aplicativo, porque o Soneca, que eu entrevistei na semana passada, ele tem um aplicativo que a gente baixa da App Store e funciona no iTunes. Então, esses músicos que estão nos assistindo, eles podem contactar vocês e se podem, ou se vão poder, onde e como, e-mail e tal, só para a gente encerrar essa parte e vamos passar para a bateria eletrônica. Na verdade, a especialidade da minha empresa não seria na área de produção de sites. O que eu indico para quem está em casa aí, é que você hoje pode fazer sites maravilhosos com custo baixíssimo, quando não gratuito. Eu não teria aqui quais são esses sites, mas em uma busca rápida você consegue descobrir esses locais onde você publica esses sites. E uma vez publicado um site, você acessa de qualquer dispositivo, seja um notebook, seja um telefone, bem tranquilo. Agora ele vai falar sobre um drummer, ele traz para o estúdio aqui um octaipad, um octaipad de Roland. E ele vai falar sobre alguma coisa, se é possível, ele vai traduzir, se não, desculpe, para as pessoas em inglês. Mas nós vamos tentar traduzir, ok? Ok. Então, hoje eu estou tocando aqui com a bateria eletrônica, né? Isso é um kit bem reduzido, que a gente utiliza muito em restaurantes, em hotéis. E para o músico é muito interessante, principalmente para o baterista, que é o que carrega mais peso, né? Então tem a vantagem de você... Hoje eu estou usando basicamente duas sacolas para trazer meu instrumento. Eu tento traduzir. Então, eu pego em... Tintin. ...eletronic drums. É um kit, não é caro. Tintin. 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 Trim. O que é isso?